Salve, salve! Vamos aqui nesse vídeo num resumão aí de coisas que acontecem no Flamengo nesse dia seguinte à derrota para o Vasco, com grande repercussão, 3 a 1 pelo Campeonato Carioca, atuação horrível do Flamengo, foi mal o técnico Rogério Senna, foram mal os jogadores, foi muito bem o Vasco da gama, que conseguiu uma vitória, que mesmo que o Vasco não consiga alcançar a fase decisiva do Campeonato Carioca, dará muita paz e tranquilidade para o técnico Marcelo Cabo e seus jogadores no início da disputa da Série B, no próximo mês, buscando aí o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro. Primeiro, sobre Bichael, informação que circulou, que o Atlético Goianiense queria o jogador por empréstimo, o ex-jogador do Goiás. De fato, o Dragão procurou o Flamengo na busca desse jogador por um período para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A e o Flamengo já rejeitou, o Flamengo não vai emprestar. Para o Flamengo emprestar o Bichael, é mais provável que isso aconteça se acontecer para o exterior, como tentaram lá os caras lá do Emirados Árabes, mas vai querer uma boa quantia em dinheiro, um milhão e meio de euros, algo em torno disso, pelo empréstimo, lógico, e o clube pagando os salários do atleta. Por menos que isso, acho muito difícil de acontecer. Só pelo salário, chance zero. E o Flamengo tenta ainda recuperar o jogador, que é um cara que tem uma característica que é única no elenco. Rapidez, velocidade, drible, mudando de direção, precisa ser lapidado, tudo mais, até começou melhor essa temporada. Bateu bem até o pênalti contra o Palmeiras. Imagina se ele perdesse. Ele é o Vitinho, se perde, nossa, estão ferrados. Mas bateu até bem aquela penalidade, o Flamengo foi campeão da Supercopa e o Michel vai continuar, não vai para o Atlético Paranaense. Pelo menos nesse momento, o clube já rejeitou a possibilidade de ceder o jogador. Flamengo jogando nove da noite contra a Portuguesa na Ilha do Governador pelo Campeonato Carioca. A Portuguesa é um dos times que hoje estão na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. É um time muito bem organizado. Venceu o Fluminense, buscou empates contra o Botafogo com homem a menos, quase virou o jogo. É um time interessante, o time da Lusa, lá da Ilha do Governador. O Flamengo deve jogar com um time de reservas e a zaga terá Gustavo Henrique. Tudo indica que Gustavo Henrique será confirmado como zagueiro pelo lado esquerdo e imagino que formando a dupla com o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio não poderá jogar contra o Vélez e o Flamengo vai poupar jogadores. Se fizer um bom jogo o Gustavo Henrique, acho que joga contra o Vélez ao lado de Arão. Arão na zaga, lembrando, o Rodrigo Caio não joga na Argentina, suspenso, foi expulso contra o Racing no último jogo do Flamengo na Libertadores de 2020, quando o Flamengo foi eliminado, em dezembro do ano passado, no Maracanã. Então, o Gustavo Henrique deve enfrentar a equipe da portuguesa e, correndo tudo bem, eu acho que não será o Bruno Viana, acho que foi mal contra o Vasco, acho que ele será o zagueiro ao lado do William Arão na estreia do time rubro-negro na Copa Libertadores da América, certo? Sobre a rascaeta, notícia trazida pelo companheiro Caê Mota, do Globosport.com, a insatisfação. O Pedro Torre, da ISPN, tinha abordado isso tempos atrás também, a insatisfação do Arrascaeta, do empresário dele e tal. O Djalminha também falou sobre isso. E, de fato, essa situação vem se arrastando há algum tempo. A situação da Arrascaeta, por quê? O que acontece? O Flamengo contratou o jogador ao Cruzeiro e um percentual, 25%, um quarto dos direitos sobre o atleta, continuaram com o defensor do Uruguai. E havia um compromisso de que o Flamengo compraria uma parcela a mais dos direitos, além dos 75% que o Flamengo possui, o Flamengo compraria mais uma parcela dos direitos sobre o Arrascaeta. Se ele atingisse 4 mil minutos na temporada, ele não atingiu essa minutagem em campo, esse tempo dentro de campo. Chegou a faltar pouco, mas não atingiu. Em 2019, por exemplo. Então, o Flamengo não se viu obrigado a cumprir esse acordo, não, a comprar mais uma parcela dos direitos sobre o atleta, porque o acordo previu a minutagem que ele não alcançou. Então, o que está havendo tudo de dica é uma forçada de barra para que o Flamengo faça esse negócio. Por que isso? Aí você vai fazer um novo contrato e o Arrascaeta pode pedir um aumento de salário. O atleta quer ganhar mais porque alguns companheiros dele receberam aumentos depois do sucesso do time em 2019. Mas aí é uma questão de sorte e azar, né, gente? Por exemplo, Bruno Henrique. O Bruno Henrique tinha um salário abaixo do Arrascaeta, do Gabigol, desses jogadores. ele voou em 2019. Foi o melhor jogador da temporada até. E o Flamengo fez o quê? Prorrogou o contrato, fez um novo acordo, aumentou o salário do Bruno Henrique para aumentar também a multa recisória, que era de 12 milhões de euros, mais ou menos, subiu para casa dos 30, 40. O Arrascaeta tem uma multa para o exterior de 60 milhões de euros, aliás, né? 60 milhões de euros. Euros. O Bruno Henrique 30, 40 milhões de euros. Então, a multa do Arrascaeta, se algum clube de fora quiser contratar, ela é de 60 milhões de euros. E o contrato do Uruguai com o clube carioca vai até dezembro de 2003. Ou seja, ele tem mais dois anos e oito meses e mais uns dias aí de contrato. É muito tempo de contrato. Muito tempo de contrato. Não faz sentido discutir renovação de contrato nesse momento. Faz sentido para ele e para o empresário dele, evidentemente, que estão lá fazendo o papel que acham que devem fazer. Agora, o importante nesse contexto é o seguinte. Eu conversei com pessoas de diferentes salas da diretoria do Flamengo. Como vocês sabem, a diretoria do Flamengo tem alas. Você tem uma ala no CT, a ala da Gávea e existe um conselho do futebol formado por seis pessoas e a posição é uniforme. Todos eles dizem a mesma coisa. O Flamengo não vai ceder a essa pressão. Por quê? O Bruno Spindle, que é o dirigente que teria feito esse acordo com os uruguaios, nega que tenha feito esse acordo. Ele foi, na época, lá para Montevidéu para discutir a contratação da Rascaeta, porque parte do acordo tinha que ser firmado por lá, porque o defensor já tinha e mantém ainda parte dos direitos sobre o jogador. E a parte que ficava com o Cruzeiro, o Marcos Braz, o vice de futebol, o Bruno Spindle, o diretor executivo. O Marcos Braz, que é o vice de futebol, foi até Belo Horizonte conversar com o dirigente do Cruzeiro para definir a relação com o Cruzeiro, forma de pagamento, parcelamento e essa coisa toda. E o Flamengo não se vê obrigado, realmente. A informação aqui não é nada documentado que obrigue o Flamengo a isso. Ele não alcançou essa minutagem. Então está havendo uma forçada de barra. E há um entendimento também dos dirigentes, né? Eu conversei com algumas pessoas em off, de que o empresário pilha muito o jogador e o jogador vai na onda. Bem, a responsabilidade, então, é do atleta. Se o empresário fala e ele repete, é ele que tem compromisso assinado com o clube, ele que é o jogador do Flamengo. E por que ele não jogou contra o Vasco? Justamente por isso. A intenção do departamento de futebol, quando ele reclamou de dores, eu explico isso em detalhes no meu blog lá no Allsport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive. Mas o que aconteceu? No dia do jogo contra o Vasco, a Rascaeta reclamou de algumas dores. Foi feito um exame de imagem, constataram ali alguma coisinha e tiraram o jogador da partida. Porque se forçam para jogar, não é nada demais, joga aí. De repente, o cara joga, olha, está doendo ainda e não joga contra o Vélez. Então, foi meio que um jogo, né? O jogo é esse? Vamos jogar o jogo. Sai do jogo contra o Vasco. Esse não é o mais importante. O mais importante é terça-feira. E, de certa forma, né, gente, com a derrota que o Flamengo sofreu, isso joga meio que o clube contra a torcida, torcida contra o clube, na verdade. Porque, ah, não, a Rascaeta não jogou, o cara está insatisfeito. Já houve episódio agora do Rafinha e agora é esse, antes o Diego Alves, que foi uma disputa acirrada para renovar o contrato. Se o clube de futebol ceder a todas as exigências, imposições e caprichos dos jogadores, está frito. Não há controle financeiro que resista, ainda mais com a pandemia. Então, se o Flamengo acha que não tem que pagar mais nada, eu acho que ele tem que cumprir o contrato. Se ele quiser um aumento, eu acho que não é essa a melhor maneira de conseguir. Tem que conversar, dialogar e tal. Poxa, o meu rendimento é muito bom, eu entrego muito para o time, eu sou um dos melhores jogadores, eu acho que eu mereço ganhar um pouco mais. Você tenta compor ali uma situação. E aí o clube pode prorrogar o contrato, que for mas hoje para o Flamengo não faz sentido, do ponto de vista da gestão. Porque é uma multa elevada para o exterior, dificilmente, quase impossível alguém pagar essa quantia por esse jogador, por mais que ele tenha talento. Isso não vai acontecer, nunca aconteceu de um jogador aqui da toda no Brasil ser vendido por 60 milhões de euros. Então o Flamengo não está com uma etiqueta de preço do Arrascaeta. Se aparecer a proposta, é bom ouvir. Se for alta, pode até surgir o negócio. Mas não é intenção. E o contrato é muito longo, ele tem ainda esse ano todo, 2021, 22 e 23, cinco anos de contrato. Ele jogou 19, 20, 21, 22 e 23. Então são cinco anos de contrato, o jogador, na verdade, me parece que não tem argumentos. Fica na base da pressão ali com o empresário, mas a tendência é que o Flamengo não ceda. E eu acho que não tem outro jeito. Eu acho que todos os clubes devem ter esse tipo de comportamento. Se você é um profissional, não importa de que área, e você está insatisfeito com as suas condições de trabalho ou com o seu salário, você tem que negociar. Você imagina o seguinte, no seu emprego você de repente acha que deve ganhar mais, porque um colega seu que tem a mesma função está ganhando mais do que você, você acha que merece uma promoção, aí você ao invés de trabalhar, mostrar serviço e mostrar para o seu chefe que você merece mais, você, ah, não estou passando bem, não vou trabalhar, aí mandam um atestado. Não é assim que você vai ganhar um aumento. Ah, mas o futebol é diferente. Sim, o futebol tem suas peculiaridades. Estou traçando um paralelo aqui só para que as pessoas imaginem a situação, se coloquem na situação. Na verdade, se de fato o jogador está fazendo isso, é uma conduta muito condenável. Muita gente nessas horas lembra, ah, mas o Arrascaíta fez isso no Cruzeiro, ele não foi treinar, queria ir para o Flamengo, só que o Cruzeiro estava devendo. O Flamengo está em dia. Essa é uma diferença fundamental nesse contexto. Saudações. Tchau.